Música 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 Fakar anti-flow que sou realistic Sacar o pivô do movente E é que se livres, sexo sem sentido É porque outsiders não caem tão perto Se é sem sentido é porque outsiders não caem tão perto Não caem tão perto Visão pliférica De uma plifaria com cheque Uma plifaria com cheque Visão pliférica Visão pliférica Por mais que o tempo passe, por mais que a vida mude Com atitude, respeito, sexo em tu procuros Com atitude, respeito Sexo em tu procuros Sem tu procuros Sem tu procuros crime Droga Posso é uma realidade Olhe aperto A vida escuta É uma realidade É uma realidade É uma realidade É uma realidade Desce São João Ponte Ave Maria Pai Nosso que estás no céu escuta Brigas deste esquina Nossa religião é tua Porto Portugal Suportando-se este karma Edições de bairros que a miséria não desarme 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 São João Ponte O Vida é o Unapoy que não tens outra chance Acorda Não tens outra chance Não tens outra chance Os dias correm, morrem, lentes e frios Mas nunca vazio os estresses Fundo contante, fogas quentes, aquela frio Se a luz do dia traz aquilo que a noite esconde Forma provisória e no rescalo a calma Faça-se a certeza obrigatória Pressões da história, não trazem mensagem certa Aposto em campos ou passas, julgamentos de porta aberta Visão periférica de uma periferia Em permanente alerta Em permanente estado de guerra Cada esquina que perde, esconde-se uma verdade muda Conversões da rua, célo, ouvintes e ruídos de frequência Anula os celos que conspira, saudades de schnitz E bula a iniciação de cultos em rumo com Fumo da rua, como um recludo à procura de calha E de treinamento, caga passava na escola Com vozes amparas de idênto É o pensamento corrente, banca em escola é somente O que não pode, docente, quem não precisa não mente Numa lei, o site da furentra, as ação e reclama Eu não espio os douros de prata, suaves móveis Tomo de cama, fama, respeito o que reclama Cada qual que agora eu ama, amigas e interesse Propos e pitas, fazeis na cama De um ano a uma semana, espírito faz o sacrifício grande Que a escola não me promete, o teu crime garante E a vanta queda é prometida e garantida Como a morte preferia viver cada dia da sorte E mesmo trazem balanços e estatística E não vou olhar para trás, vinte a peritos da balística No secos, no silêncio e tal que amadu Catejo promete, rompido em vacas e rejadas Da capa 47 metros Buscas em divisas inferiores É crime da primeira liga que põe Para a alma de hoje, a cores multifacetadas Chegadas a queima, roubatura Criminologia, doutores não trazem licenciatura Se é sem sentido, é porto ou de saídas Não cabe tão de perto Visão pliférica de uma periferia Concheco, visão de perto Um brego, visão de um bairro Posto em cerco, ou acento É pliférico ao vento Não vês a sombra que assombra Destes burros e idórios Conigações a capital São pontos para dormitórios Vês nos vinte é distante Estão do estado alarmante E pliférico de uma pliférica A visão gigante Se é sem sentido, é porto ou de saídas Não cabe tão de perto Visão pliférica de uma plifaria Concheco, visão de perto Um brego, visão de um bairro Posto em cerco, ou acento É pliférico ao vento Não vês a sombra que assombra Destes burros e idórios Conigações a capital São pontos para dormitórios Vês nos vinte é distante Estão do estado alarmante E pliférico de uma pliférica A prisão gigante Vida quando obrigas ela É uma conta de remorso Pato à porta e na hora Se a cidade fala mais alta Agora demora, não explora Corre em busca da nota Se não marchar a primeira Na segunda ou na terceira volta E assim, os fechados Rúpedes por Múveis imálidos Iluminados por Os assuntos em rostos Málidos, estáticos São em movimento E curro e deixam metas Tirados tendo condições Em negações diretas De ataques e rendas Papilas ricas Nas chicas sem meios putas Capitalizam quase ordenados Em teios de sóperas Tabernas Cotas que exibem massas Com filhos com fome E com pedra Conta-se a tratada Se acarrados Sem laços Sem cera Pou um parque Com as solteiras em partes Sem país de maioridade Pais de cana Voz na lama Putser Dão programas Neticamente capazes Socialmente Sem chama Pronto Sita salta o espaço No espaço Podre-se em doca Realidade encamuzelada Em catâmaras Espedeosa O que esconde pagada Porto-vês Em dicionários A aplicação é nula Como fundos Comunitários Gastos em prazes Cheio de arte Ou noutra parte Desenvolver e preferir Um cabo Na mesma frase Não há volta Com projetos Ou forno De autoridade Uma vez morto Ou de parte Não tens outra oportunidade De arte é ver sem querer E artistas na rua São alas Duma tos de kits Beats Novas E rodam alas Quilas de atitude Mestres e chefes Duma doutrina Inalcançável Porque sou a sobrevivência Insina e não ora Pessoas capazes Ignora Cada Mercedes Não importa Cada caroche implora Norte Cada mãe que chora Cada rosto triste Cada vida impobrecida Tirada da romba Na sombra De uma periferia Esquecida Se é sem sentido É porque O de saídas Não captam de perto Visão periférica De uma periferia Concheco Visão de perto De um beco Visão de um bairro Posto em cerco No ocidente Que é periférico Ao mesmo Não vês a sombra Que assombra Destes burros idórios Explicações A capital São pontos Para dormitórios Vês nos midi É distante Esquanto o estado Alarmante Periférico De uma periferia Com a visão gigante Se é sem sentido É porque O de saídas Não captam de perto Visão periférica De uma periferia Concheco Visão de perto De um beco Visão de um bairro Posto em cerco O ocidente Que é periférico Ao mesmo Não vês a sombra Que assombra Destes burros idórios Explicações A capital São pontos Para dormitórios Vês nos midi É distante Esquanto o estado Alarmante Periférico De uma periferia Com a visão gigante Periférico Realidade É camuflada Em um beco Esquanto o escanto Para cada ponto De vez em dicionários Dicionários Realidade É camuflada Isso é sem sentido É porque O de saídas Não captam de perto Visão periférica De uma periferia Concheco Visão de perto De um beco Visão de um bairro Posto em cerco O ocidente E a periférico Ao mesmo Não vês a sombra Que assombra Destes burros idóneos Que ligações A capital São pontos Para dormitórios Fez nos midi É distante Esquanto o estado Alarmante E periférico De uma periférica A prisão gigante Te faz para o cerco Se para o ponto Forçola Nas ruas Na vida No trabalho Ou na escola A merda é a mesma Desconfiança Eu troco na cartola Com dissipações Menos boas As niggas estão à sola Quando tem ensaio Lê-se Vê-se Para quem perde Não há desforra Mesmo quando a resposta Passa Com uma naiva Ou uma pistola Quando ninguém desmata Sempre aquele que desfola Neste círculo De interesses Que é fechado A nossa volta Que é por rumos Partilhados Guides em prestados Ou por favores prestados Agás que andavam Camuflados Mas garados Entre abraços Trocados comigo A velocidade Com o que os trocam Por teres gramas De jeito Torna-se curto Torna-se quase Obrigatória Porque nada vale mais 10 minutos De glória E esse burro Espaço de tempos É prolongado Pelo tamanho Da linguagem Cada qual Se o palém É ou não Vou ouvir De uma forma Igual Que é na boca Do povo Tanta frase Roda Tanta frase Ganha forma É conveniente Para esse tempo O fucking fuck Não se entorna Gira a todos A todos Roda no ambiente Que se transforma No ambiente Perigou-se No ambiente Fechado Forantes parece Imensas Em viver um dia Complicado Se é que pensas O perigo Avisa o aviso Nunca é dado Porque o perigo Aparece Não é forma Tipo O perdado Estresse é imenso Boy As nossas ruas Estão minadas Diz-te o que é fedido É quando Pinchot Tipo Te mantens vivo Pinchot Tipo Te mantens vivo É uma realidade Olho aperto Ouvido A escuta É uma realidade Queres ser vivo Não deixo para esperto É uma realidade Vem das ruas É real Chama-se Realidade E a violência Empate à porta É uma realidade Funda salta No ponto de imola É uma realidade Vê morrer Amigos da escola É uma realidade Vem das ruas É real Chama-se Realidade Quando falo da rua 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 Nomes ou mitos Nomes ou mitos As ruas são perigosas Mas ainda mais perigosa Fica exposto à falsidade Gás estando connosco Por interesse ou por gosto Poder vir a foder um dia Pôs um sorriso no rosto Tão de hipocrisia Como um vício Três esta gente E nada se passa Sente de poder Na rua Fome De igualdade Em casa Desgraça Tá só caminho percorrido Pelo cuspo da mortalha De um familiar Não enjogo Vem das ruas é real Vem das ruas é real De ver morrer De ver morrer Amigos da escola é uma realidade Vem das ruas é real Chama-se realidade Vem das ruas é real 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 Fé de altar E uma semana após semana Vai escutando o calendário O que a vida não espera E a necessidade aperta Com trabalho Com descanso Ou somente uma reza Aposta numa chance De uma nuance que seja Então me encontras Numa esquina Numa escola Numa igreja Leções Comanda a vida Em leções De uma taluda De uma ajuda Um bulletin De euro a milhões As situações dispersas Mas enquanto aguardas Faras De vez de um insucesso Dobro do que agora pagas A vida é uma Para tu não tens outra chance Acorda A chance é uma Quando pensas Que ela o dia volta Eu vivo o intermédio Entre o dedo e a volta Vem passar a chance Que não muda nada A nossa volta A vida é uma Para tu não tens outra chance Acorda A chance é uma Quando pensas Que ela o dia volta Eu vivo o intermédio Entre o dedo e a volta Vem passar a chance Que não muda nada A nossa volta Sola, sola Eu vou contando duas tristes Sem querer a chance De chorar Sem que tu vises Tornei-me um lutador A dor já não me comove E tenho horizontes Prontos para uma prova de nove Dá-me uma chance Para te mostrar Que ela não existe Dá-me uma chance Para te provar Que tu nunca viste Dá-me um momento E no tom se sume Dá-me uma chance De poder mudar o mundo Dá-me uma chance Para começar tudo de novo Dá-me uma chance Para mudar a vida do povo Para ser a sorte De quem tem azar a mais Para ser a fuga Para retusos incondicionais Dá-me uma chance Para ser a solução Que queres O coração que chora Quando tu já não consegues Para ser a lágrima De esperança Em rosto de pais Abraçados Ser capazes e filhos Doentes terminais Dá-me uma chance Para dar chance a todos Para tocar respeito O ódio que temos uns Para os outros Para ser abraço Quem na solidão espera Para ser perdão Para que vivas Sem saber que era Ser o teu momento alto De felicidade Por dar o grito Por saúde e força De vontade Fazer a diferença Sem presença Só no verso Tu na real Pede a chance Que eu te peço Dá-me essa chance Procuras-me essa chance Broda Tu não encontras Porque a chance Não existe a corda A vida é uma E é bom que vivas agora O mundo é uma forca E a espera Só te traz a corda És o momento És o que tens E tu fizeste Tu és a chance O que é que esperas Para que não tiveste Esquece o amanhã Qualquer plano não pode ser Como a chance Tu não tens E nunca vais ter Tens e nunca vais ter A vida é uma Mas tu não tens Outra chance Acorda A chance é uma Quando pensas Que ela o dia volta Eu vivo o intermédio Entre o getto e a volta Vê passar a chance Que não muda nada A nossa volta A vida é uma Mas tu não tens Outra chance Acorda A chance é uma Quando pensas Que ela o dia volta Eu vivo o intermédio Entre o getto e a volta Vê passar a chance Que não muda nada A nossa volta A vida é uma, mas tu não tens outra chance, acorda A chance é uma quando pensas que ela o dia volta Eu vivo um intermédio entre o get e a volta Vem passar a chance que não muda nada à nossa volta A vida é uma, mas tu não tens outra chance, acorda A chance é uma quando pensas que ela o dia volta Eu vivo um intermédio entre o get e a volta Vem passar a chance que não muda nada à nossa volta Enquanto desperto, fuja a chance, tanto quero Observe-me, não desperto, converso sem ser sincero E se igual é tipo projetos, tanto prano Com sempre de rock, quando o feeling é devaterano Mano, o líder, insisto a prano, sem altos, baixos e guedas Desde 97, index e lives, specks e metas, sem pampas certas Enquanto falo, sem vivos e grifes, mantendo o louco ou fado Falo apenas pelo aquilo que dizes, não és eterno ou conto a musicalidade Queres multiplicar frases, quando só trazes meia verdade Se afodam punchlines, divines, dicas e pessoas brilhantes És apagado pelo próprio tempo ao mesmo ano Ex-libris não existem, aqui és e amanhã já foste Rap na tua gato vive, de rei morto, quem pôs-te num poço Deixa um recado, de champoso, quem não tem Cojo muito, um ex-libris, amanhã não é ninguém Quem vem por trás de sete, não mete-se sete, só nome Está tudo, qualquer milho ganha numa semana em promenho Underground, é main, quando a stream não tem requisitos Quando um pulso tem pop, na gente faz grandes, pequenos brindos Livros de rir, mas outras contam o passado Não gravado, não editado, opaco, por um label do mercado Desenforrado por mim próprio, sou anónimo de trás Por trás de holofotes e cortes, caduca, faça e desfaz A liricista, escrito em silence e previsto, flow-sinex A atitude é um defrong, mas o vosso é um bom teto Trênis anti-elect, traz postura permanente Se afoldar cultura, quando brilho usado em canto de chint Fucker anti-flow, que sou Sacarou, pivô, demofante e ex-libris Grande, estou com um povo, pequenos entregues Esperes com um softness, back in the day, show, deixo anónimo de marketing Onde é que foi prevente, só oportunidades e falta de talento A minha guerra são guerras, não são caprichos do momento Como a queda de artistas em pistas Posta fora, apostas, queres mais um Rise and Fall Em 24 horas, demoras a ver o game Eu cansei-me desta espera, porque é que conteúdo Em uso para pros, é flow sem regra É esta decadência banal, que não me gita É igual ser bom ou mal, que a pub é gratuita Qualidade, são vídeos, promo e fêmea Testem grandes beats, mediúrgues, rimas e vice-versa Conversa em que denuncia a influência Tipo, nem querem ser bons, querem ser o valet Ou se é-me daqui, delito que nem existe Então diz-me isto agora, há diferença entre ser nova, velha e nenhuma escola Diz-lc mesmo, ainda escrevo, ainda produzo, ainda abraço Quem me traz atitude, acima de tudo, não mudo Igual impudo, para quem ama e quem me odeia Ainda faço pela CP, 3 horas para ver quarteira E é pela maneira que sinto isto, nunca tive mais nada Serei o ideal em si, só apareci a semana passada A voz sem cara, não entrando o vosso meio Passei a vossa volta, para me fazer ouvir primeiro Planei e vejo, este negócio em crise-me enorme Porque o hipótese não tem contexto, mas eu sou um texto Escrita em morso, porque mostro, porque forço Porque conheço em mim qualquer caralho que tosse Duas rimas, há terceiras, já se torce Sem florxelinhas, sem álbums de qualidade Zero, editados, quanto nem ripados Não era, eu os quero, espero por tudo Contudo, tudo um pouco, a existência Na comunicação nunca me deixou a foto Sincera e bruto, o meu portudo É a atitude, não mudo, nem vivo à espera Que um dia ou hipótese nunca mudo Fucker anti-flow, que sou realistic Sacar o pivô de imofante E ex-livris, grandes, todo um combo Porque desentregos, fredes com o softness Para quem ainda deixou, deixou anulimato e index Fucker anti-flow, que sou realistic Sacar o pivô de imofante E ex-livris, grandes, todo um combo Porque desentregos, fredes com o softness Para quem ainda deixou, deixou anulimato e index Fucker anti-flow, que sou realistic Sacar o pivô de imofante E ex-livris, grandes, todo um combo Porque desentregos, fredes com o softness Para quem ainda deixou, deixou anulimato e index Fucker anti-flow, que sou realistic Sacar o pivô de imofante Anti-ex-livris, grandes, todo um combo Porque desentregos, fredes com o softness Para quem ainda deixou, deixou anulimato e index Só deixou anulimato e index Fucker anti-flow, quem sou? Quem sou? Fucker anti-flow, boy Anti-ex-livris Antio-biz 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 Não vou nada, vou lhes botar a minha porta, rarulista, desculpa o lado, não, eu vou lhe dizer, a manhã já não aguento isto. Não vou lhes botar a minha porta, rarulista, desculpa o lado, não, eu vou lhe dizer, a manhã já não aguento isto. Não vou lhes botar a minha porta, rarulista, desculpa o lado, eu vou lhe dizer, tudo o que eu quero, poder ter tudo num verso, sem ter com o último regresso. Confesso que a desequentes que este meu silêncio impera, e por que eu braço a peça, pelo amor me nega, desde o teu momento, levando a mim contigo, estou pronto, faz-me sorrir, como só que já descontrava a forma, com a voz do calmo no escuro, faz-me ver o mal sentindo tudo aquilo que eu procuro. Se eu pudesse, secavas lágrimas que eu não suguei, mudava as respostas que quando querias não dei, eu sei que falas mais e esse mais que ainda procuro, não sei se o tenho mas mantenho expressas no seguro. Atento ao tempo e não o tempo de mudar por mim, sem dizendo-te por dentro, procuro um milho e uma coisa sem ti, enquanto perigos encantos, gente de vez em quando é essa policromia que me preenche, sonhos a pretender. Se eu pudesse, roubava o tempo do meu mundo, fazia cada momento durar mais do que um segundo, e se torrava quanto tempo é só nosso, se pudesse fazia por ti. Tudo o que eu não gosto, em cada lugar que fica, cada beijo que eu vou, a cada palavra amiga, e sozinha nos conto, esta história te levo, por mais bem que seja, fazia tema um só momento, por mais que esqueci do que estás já. Eu também tenho medo, mas se pudesse não o guardar bem secreto, nada, tudo tão móvel, tão dócil e brilhante, mas tem mais que uma amiga ou um amante, que é excitante, o tempo sem promessas que constantemente faça, a presença que não sou, quando já só quer se me abraço, a certeza sem barreiras que tu precisas ter, ou a felicidade que te dou, mas que não sei manter-te, se eu pudesse ter encontrado mais cedo, o medo que não tenho eu tinha, garanto que valia quando penso, na diferença que tu faz, estar ou não está contigo, não vivo através de ti, mas aprendi a viver comigo, cada opinião que trazes falo com mil sentenças, quando estás das forças e não motivação apenas, e após não reparas, porque nem sabias que existe admiração, até nas minhas atitudes frias, se eu pudesse ser diferente e mudar por ti, ser o que mereces e manter-me assim, trocar a vida que tenho pela que desejas, e não te encher de lágrimas quando me beijas, ser o teu poeta é o momento que mais sentiste, o teu mais que tudo quanto do resto é triste, se eu pudesse era tudo como preferes, mas eu não posso ser tudo aquilo que queres. Se pudesse, roubava o tempo do mundo, fazia cada momento durar mais do que um segundo, e sussurrava quanto tempo é só nosso, se pudesse fazia por ti tudo o que não fosse, em cada olhar que fica, cada beijo que voa, cada palavra amiga, e sozinha nos conta, esta história te leve, por mais breve que seja, faz e tem-me um só momento, por mais péssido que esteja. O ano é dois, Gerser, 5 e 5 não percebes, que nos rubres tempo a cada minuto, calma que pedes, recebes tanto e quanto nos pagas numa utopia, como memórias encrónicas e slides em fotografia, por ti um dia, uma semana linda e dura, pobreza lida acumula trazes desta cultura, enquanto tu não tuve atura em prol dos luzes do salário, e no trabalho vou é precário, é temporário, como o ataro preso a realidade, foca a história, e em tu nos contas só montras de falsa glória, esqueci de livros que nenhuma escola ensina, como roubo e exploração na expansão ultramarina, e a séculos de história triste, conquistador de mares, ao parais braços, quando não mudaste e nem ligaste, que só levaste à atitude lugar com ela, e os teus condomínios de luz têm escrupulos de favela, por ti a minha gente sente e foge deste cenário, vendemos o futuro de boliraduras necessário, a migração em massa mostra que por ti ninguém tenta, esperar que o amanhã que espera não desalimenta, por ti Portugal a fome gera a delinquência, a educação que queres não oferes na adolescência, escolaridade mínima obrigatória nula, que a prioridade é só orientar mais para dar a fuga, e procurar ajuda de forma dura ou sublime, cagar para isto ou inflacionar taxas de crime, ser o cidadão exemplar que ainda procuras, o eterno pobre sufocado em promessas de ajudas, ser o momento em que a escolha não é real, ser condenado pela miséria ou por tribunal, como um refém preso dentro da própria casa, se é gosto de esperança numa ânsia que não passa, por ti Portugal suportamos este karma, em visões de bairros que a miséria não desarma, em visões de adultos em putos que não valem nada, e em visões de putos em matéria lecionada, por ti esperamos por conforto e uma voz de comando, por ti choramos e só sorrimos uma vez por ano, por ti cantamos um hino até que a voz chegaste, ou uma bandeira que se mantém a meia hasta, por ti Portugal suportamos este karma, em visões de bairros que a miséria não desarma, em visões de adultos em putos que não valem nada, e em visões de putos em matéria lecionada, por ti esperamos por conforto e uma voz de comando, por ti choramos e só sorrimos uma vez por ano, por ti cantamos um hino até que a voz chegaste, ou uma bandeira que se mantém a meia hasta, por ti Portugal a nossa vista é limitada, retraída numa imagem suja e degradada, de pobres sem abrigo em instituições sem deto, e de doentes em pluraguita em carruagens de metro, de imigrantes desiludidos e abatidos, do crânio inacessível das licenciadas em ricos, da salto-se à mão armada num burro de madrugada em claro, que nesse horário sem emprego está fechado, tu vês, tu olhas, tens noção destes sumários, preferes manter o tema em textos de jornais diários, e tudo o que apresentas são soluções temporárias, que pensas que compensas com penas e precárias, porque em Portugal vivemos fechados do mundo de pobres, mas educados na sociedade de consumo, felizes contra um povo, distraídos com TV's, com vó e com vinho enquanto nos das TGV's, enquanto ignoras os bairros pais e filhos da miséria, focas energias em assuntos sem matéria, desvias a atenção com orgulho sem fronteiras, de uma seleção põe um povo a haste e há bandeiras, por ti Portugal suportamos este karma, em visões de bairros que a miséria não desarma, em visões de adultos sem putos que não valem nada, e em visões de putos sem matéria lecionada, por ti esperamos por conforto e uma voz de comando, por ti chorando e só sorrimos uma vez por ano, por ti cantamos um hino até que a voz chegaste, a uma bandeira que se mantém em meio haste, por ti Portugal suportamos este karma, em visões de bairros que a miséria não desarma, em visões de adultos sem putos que não valem nada, em visões de putos sem matéria lecionada, por ti esperamos por conforto e uma voz de comando, por ti chorando e só sorrimos uma vez por ano, por ti cantamos um hino até que a voz chegaste, a uma bandeira que se mantém em meio haste, simplesmente ativo e fico como qualquer parente vivo, sem interesse num testamento que não existe mas sim pacífico, vivo da forma que vivo, contente comigo próprio, como opiniões tiradas a um alcoólico sóbrio, triunfos de um anónimo sem divisa, num estrelato que pouco brilha, onde quer que brilhe a tentativa, voz ativa e interventiva, sobre ilusões de escala cognitiva, escolaridade é pouca e a processo mais que muito estima riva, se plantas em curto prazo uma seguida, a tais no som que é menos única portagem fedida, é paga que a gargalhada percebida, compreendida, na mensagem sempre falava para cada uro que brilha, para cada dia que fica gravado, rumo vitória, se a duração é curta, torna longa a memória, porque no lento se enrolar, a vida torna-se a história, face de cicatriz e protocolos de ambições e liberdades, R-O-I-A-L-I-S-D, Kappa Kappa Royalistic, Kappa e contra Kappa, voz comum, atitude a ferro e fogo, mesmo seja só mais um, R-O-I-A-L-I-S-D, Kappa Kappa Royalistic, Kappa e contra Kappa, voz do povo, atitude a ferro e fogo, contra tudo e contra todos, igualdades, direitos de escolha que nem sabes, justos como amizades que se encontram por trás de crados, justos como atitudes menos próprias, em cidadania cidadão modelo é parvo e pobre, toda a vida comunica, que multa de querido honesto otário, teu perfil nem quantas gentes sobem num estrado bancário, os grupos não são mais que uma palavra cara sem sentido, não são mais que um significado despercebido, entendido, comigo o próprio sigo a consciência que eu encaminho, momento dito eu avalio, não dou tréguas sem sentido, como as ritalio numa folha, a ferro e fogo para liberdade escolha, R-O-I-A-L-I-S-D, Kappa Kappa Royalistic, Kappa contra Kappa, voz comum, atitude a ferro e fogo, mesmo seja só mais um, R-O-I-A-L-I-S-D, Kappa Kappa Royalistic, Kappa contra Kappa, voz do povo, atitude a ferro e fogo, contra tudo e contra todos, os dias passam, a atitude permanece a mesma, não me arrependo, um segundo deseja, sem fé na igreja, sem questão ou solução, prefiro uma caneta emotiva à televisão, observador do mundo frio e esclarecido, foco de perto, o panorama mais esquecido, abrindo brechas de luta permanente em vão, que prefiro uma morte em pé ou uma vida de submissão, fiel a mim e a convicções verdadeiras, mais que a quais que as alianças, danças, pactos ou bandeiras, não sou o hino, ou a voz que nos sigas, não quero ser lida quero um coro de vossas amigas, eterno defensor de causas, não me apestenho nem tenho flash de rewind em pausas, acredito que a liberdade se conquista, e a pele marcada e vida em si é o meu ponto de vista, claro como água transparente por fora e por dentro, realmente real de sentimento, a ferro e fogo conto tudo na vida, só vale para tentativa mesmo que nunca seja ouvida. R-O-I-A-L-I-S-T Kappa Kappa Royalist Kappa contra Kappa Voz comum Atitude a ferro e fogo Mesmo seja só mais um R-O-I-A-L-I-S-T Kappa Kappa Royalist Kappa contra Kappa Voz comum Atitude a ferro e fogo Contra tudo e contra todos R-O-I-A-L-I-S-T Kappa Kappa Royalist Kappa contra Kappa Voz comum Atitude a ferro e fogo Mesmo seja só mais um R-O-I-A-L-I-S-T Kappa Kappa Royalist Kappa contra Kappa Voz comum Atitude a ferro e fogo R-O-I-A-L-I-S-T Kappa çıkar Rico说es na rua e são uma paixão nos dana A arma é branca e A realidade é Franca Procuremente inaugurado e como BruneRO Nas vozes meu vida com Deus é Viviano Uma cassete onde a vida se torna breve e diminuta Fama escassa, quita pouca, a vida curta O stress imenso e merdas, supostense, me acreditas E fodas e legais, como impressões israelitas Por nós, os nossos dias, não vem de forma divina Não vem com fé de esquina, a falta dela é compreendida Apostas sem batina, somos nós de idade e cine Aprendem mandamentos mais underground Dope a linha dos ações e casa via Queres comunhar connosco para um banheiro que não fazia Queres partilhar connosco a pouco que tenhas para partilhar Sejas surto, compra a vida, venda o teu lugar No céu, vens materiais, valem mais que isso é tudo Qualquer adeus, desce como uma deusa Vou dar consciência e queres no Deus, constrói o teu Se não das, não deixes cansa, porque Deus também não deu Chama espaço e garantia, uma fé que não cresceu De atitudes, não sou censura, em convencionários creches Vontade acreditar que um pai de luz não nos protege Quando em ti fizeste, de devoção só te atreino Deixa escadas do prédio e torna-te antes do nosso reino Vem para a rua, torna-te antes do nosso reino Vem para a rua, torna-te antes do nosso reino Vem para a rua, deixa escadas do prédio E vem para a rua Ave Maria Pai Nosso que estás no céu escuta Por igrejas de esquina, nossa religião é rua Missas são só fuscas, milagres, são grandes fugas Imagens são naifas e fuscas, difusas para a rua Ave Maria Pai Nosso que estás no céu escuta Por igrejas de esquina, nossa religião é rua Missas são só fuscas, milagres, são grandes fugas Imagens são naifas e fuscas, difusas para a rua Espelha e reza, ou erga a cabeça e mira Aproxima distancia, escolhe dado e o outro de vida Pegaram-se a pecado, inclusive na catequese Não sejas de Cristo, ser vivo em catedrais da marcha Catacubas, sucesso, universalidade, vivo Mandamento é só um necessário, subvenivo Extingo a vida, que destingo, sigo em fucking bitch Dimaway com fins, pibos, tibos e manuscritos Vimos palavras sagradas, reza pela que não chega Muitos antigos, pés são posições de vela acesa Nossos bispos não são peças, mates são pretos e brancos Fotos de amigos extinguidos e machens dos nossos Sangres de proteção divina Olham-nos de um outro céu E terços são à capela, chimpitos para quem morreu E em sessões de conversa, a imagem que perca Silêncio faz a reta, ou por esse combate, com pressa Aleptos indefendidos, será que vale a pena Pensar sem mudança, que imagina ação plena Duvidar e ter fé, que eu não acredito nisto Deus não sabe que existe, seja lá o ósseo de Cristo Vivo uma vida na terra, que é uma merda Só para si, como é que um Deus pode julgar Se não for merdas, que eu já vi em que nós julgamos Nós sabemos, nós respiramos e vivemos Vivemos na terra, o céu é um bónus E não conto com bónus, cuida apenas comigo Para viver o mais que posso, para sinto-nos Vida comigo, e mesmo que seja preciso Eu não nego o ateísmo, que eu possuo Puro e duro, mesmo que seja prematuro Eu purifico o meu futuro, eu nego o meu passado Não dou tios no escuro, fura escuridão Desparo, paro o peso, vês a fé, despenso O medo intransparente, se os olhos não vê O coração, também não sinto Ave Maria Pai, nosso estado, o céu escuta Por igrejas destino, a nossa religião é tua Missas são só fuscas, milagres, são grandes fugas Imagens são naifras e fuscas, difusas esparrua Ave Maria Pai, nosso estado, o céu escuta Por igrejas destino, a nossa religião é tua Missas são só fuscas, milagres, são grandes fugas Imagens são naifras e fuscas, difusas esparrua Quando quem sai lê-se vence, foi que imperto Imperto, 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 imperto Não há esforço, mas ninguém corre Forra, 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 forra Quando ninguém desmata, sempre aquele que desfola Ave Maria Pai, nosso estado, o céu escuta Por igrejas destino, a nossa religião é tua Missas são só fuscas, milagres, são grandes fugas Imagens são naifras e fuscas, difusas esparrua Live na Duga, acredito em mais fudida do que pensas É o contraste, óbvio, preconceitos e diferenças Estão para que tantos sonhos, tantos sacrifícios Com o tempo, são esquecidos e transformados em vícios São recitos agradáveis, de quem sonha vai acordar Escolaridade é mínima, obrigatória, desempregada Há muito tempo a pensar, deixar de acreditar São esquemas e sistemas, sonha faz-nos acordar Para vermos o tempo a passar, à espera que algo que aconteça A contar os anos, sem ter cartas para pôr na mesa Sem ter mais que uma chance, mesmo mais que uma certeza Chama-te-me a sente do night, é a única que mantém-me acesa E nada fumo, penso qual é o caminho da mudança Está tão longe, crescente como eu, não alcanço Onde é que para a esperança, simplesmente não insiste Se o que vês é o que levas, não te iludas com o que viste Porque a vida é 3365 dias por ano Ou não percebes, não existe um plano que melhora a situação Ou nos dê uma outra opção Foste de marcar da nascença, para polir em prol do pão Para beber vinho da torneira, das águas municipais Passar o resto da vida, em casa dos teus pais Há pala de orçamento, ou condições estatais Sujeito a ficar rico, convido Quantos mensais é esta a vida que a parte a nos proporciona? Sem igualdade de oportunidades, irrestringidos a uma zona Chamada rua, chamada droga Ao mesmo crime, vai lá com ser sublime Mas um gajo mantém-se firme e contradiz Todo aquilo que nos empurra O ódio que estimula, fraquejar e dar-lhe um carro De patrulha, porque anula a chance Como a promessa do futuro, de um preço de boda Sonhos municipados em fundo Sonhos dispersos como fumo Quando sai de atentos como ódio Desprezo, esquece-me e atento de nós Só demora, só que um fumo se liberta Com as promessas do futuro, esquece e desembarque incerta Sonhos, fios promissores Crianças educadas a pensar que vão ser doutores Profesores, só jogadores da bola O único jogo é meme-me-me-ste É que acaba-se a queimar sonhos e nem sequer te persegueste Nem sequer te persegueste Joga, sou de chocombo-fumbo, boy Com essa merda que sai de chocombo-fumbo Sou de chocombo-fumbo, boy Sou de chocombo-fumbo, boy Sou de chocombo-fumbo, boy Sou de chocombo-fumbo Sou especializado, tipo-estado não me deixou voar mais alto Falar mais alto, pedir mais alto Ou mesmo procurar respeito e dignidade Sem ser de assalto É esta a chance Ouventes à alma Ou tentas comprar um sistema Jogo, não há segundo escolhas Outra resposta ao problema É pensar fome Vender o que o aquilo a oela Sujeito sem conhecer uma cela Aos miliotipos de merdas diferentes Mas consequentes Da forma como os nossos sonhos São queimados e as fungos quentes Em altas temperaturas de desilusão Rasterados para life Enganados pela nação, iludidos pela TV Confundidos com a novela Mas o final é tágico porque a vida só é bela Papela, adormecida e companhia limitada Que neste país das maravilhas Alice é ponte e drogado E o que é que dizes disto? Quem é que quer fumar disto? São sonhos misturados com a realidade Do mais visto, do mais sentido, do mais vivido É abrir a pestana e perceber que não se tem com isto Porque a vida custa, para toda a merda custa Eu não tenho para quem lhe busca Como é que eu pago uma forma justa? Como é que posso ter uma vida? Aparentemente, não não há como é que eu posso Dá para ser baixo Sem dar um pisco ao outro Do olho ao mal, não posso Se é nisso que eu mais desfoco Ver o que sonho Sente os outros, sente os outros Nada sem nós Vivo acordado, alerta e bem atento E mesmo palavras nada digo A menos divertam o sentimento Cada dia que enfrento E garanto que é frustrante Ver ideias e projetos De uma forma fumegante E cada vez mais distante As curtas horas que duram Já num sonho Pense no que é que amanhã fumo Sonhos despertos como fumo Bandside e atentos como um modo Desprezo Esquecimento dentro de nós Só que o fumo se liberta Com as promessas do futuro Esquece o desembarque incerta Sonhos, fluidos, promissores Crianças educadas A pensar que vão ser doutores Professores A jogadores da bola O único jogo é mesmo este É que acabas a queimar sonhos E nem sequer te percebeste Nossa cena é outra A atitude é outra A visão é outra Nossa maneira é outra Desde o começo O interesse Trouxe o conteúdo Deste puta Dente ao capo Cuspi no estúdio Visões de interúdio Craputadas em frases de esquina Com a noção sem lição Que só mesmo a vida ensina A vontade não é tudo E a atitude é missiva Quando o valor soa para lá Da tentativa Não fui promovido Porque estive sempre aqui Presente e na linha da prenda Com as corpíses do S.I. O trabalho é notório E quantos digas não me picas Dou um toque ao Raptor Que manda niggas às ortigas Depois vem surticar E sem talentos Sem segredos E até sem rimas Gol diga-se Com o comichão nos dedos Sem atitude e conteúdo Preferes que eu te transporte Mas não creches A minha bala Como putes a bala Doé a slot Não acontece Porque a atitude é outra É esse empalado Grifo Não deixa coxo na boca Não é estiga É um conceito Com toque moralidade Fuxo em plato e tudo Em vez de rimas Sem vontade Em vez do consumo Sem escolha Numa folha aberta Muda de atitude Ou então muda de conversa Com atitude O respeito segue Sem que tu preocupes Com atitude Tudo muda Mesmo que tu nunca mudes Com atitude Assumam posições Nas vossas vidas Se nós com atitude Vemos as nossas definidas Com atitude O respeito segue Sem que tu preocupes Com atitude Tudo muda Mesmo que tu nunca mudes Com atitude Assumam posições Nas vossas vidas Se nós com atitude Vemos as nossas definidas Com atitude Mudo como um tempo No relógio Sobre só para manter vivo Livre Sem uma pinga de ódio Uma voz sem cara Fala com discurso Brilhante Com os olhos vermelhos Como um morango No sabor de um blanco Da mesa chama Tuísmo é quem reclama O mundo é meu e teu Pode mudar numa semana Alcança a tua chance Brada Olho aberto Fica atento Que no frente Tanto trabalho Bate os teus Dez de talento Ex-libre já existe Ontem eras Amanhã já foste Rap na Tuga Agora começa a ficar composto Som é royal Periférico Quentinismo Agora toda a grupo E quero um beat No tweet Não tenho tempo Faco que a base Tenho mais para fazer Regul diga Leva estiga Leva tempo a aprender Anda a roda Como a moda Entre saras e pescas Está na moda Cheira coca Duas linhas por festa Geração clarada Tem nada só para ser chique Feito ao espelho Não é fashion Me parece freak Beat e rima Quem domina A posição assumida Chega a fim No chocolate Com atitude Fina com atitude Com respeito Sexo Sem tu procuras Com atitude Tudo muda Mesmo que tu nunca mudes Com atitude Assumam posições Nas vossas vidas Que nós com atitude Temos as nossas definidas Com atitude Espeito sexo Sem tu procuras Com atitude Tudo muda Mesmo que tu nunca mudes Com atitude Assumam posições Nas vossas vidas Que nós com atitude Temos as nossas definidas A geração que lá nada Tem nada Parece em freaks Parto para a night Onde a vida fica Fica fazer beats Ideais que nos diferem Hoje deixam o segundo plano Sou como fidel e parto Com discurso urbano Com atitude A minha é rude Na rua sou destacado É sem promessas Na conversa Sempre que solicitado Sem check sound Riveiro para conversão Sou MC de profissão Reclamo agora O meu valor Com atitude Faz os homens Põe meninos a aprender Segue os passos Conquistados Quem não se limita a ver Como a atitude Fez um Guevara Um Escobar Um Sheik Assin Um Arafat Um Bin Laden E um Martin do Tarquin Deixa que a vida te ensine A atitude Surge por ela Num álbum Num discurso Uma conversa de janela Num olhar Num cumprimento Uma afirmação só tua Em valores E na palavra Sem argumentação nula Com atitude O respeito Segue sem tu procuras Com atitude Tudo muda Mesmo que tu nunca mudes Com atitude Assumam posições Nas vossas vidas Se nós com atitude Temos as nossas definidas Com atitude O respeito Segue sem tu procuras Com atitude Tudo muda Mesmo que tu nunca mudes Com atitude Assumam posições Nas vossas vidas Se nós com atitude Temos as nossas definidas No carro Vai te foder A gente pode ir Só entrar em casa Não é que tu ver A gente ele iria Não era sério Só uma gente que não tem ideia Só uma gente que não tem ideia Estava aqui sentado a cortar E ele disse lá Que fosse Assim que estive aqui Chava-te Aquele cheiro Era igualzinho 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 Esse dia sim Teixe-se de choro Verbaliza Gente de dor Em ações Prato e valor Na dor Que nos separa E mata Nos eleva e retrata Imagens de uma enorme marca Que nem o próprio tempo Apaga para Interpreta Lembra-me o puto Cada minuto Cada momento Chumo do globo Cada pesada Cada piso Cada piso Cada piso Cada charuto Cada lágrima Sentido em do sul Diz o estudo Tempo Roubou-me o estudo Ainda me roubo aos poucos Pensamento Cego pela ausência De vocês todos Imigrantes Batalhantes Presidiar os distantes Chefes de família Anjos Dianças brilhantes Grandes Sócios da vida Da rua e da escola Abraços De sangue Em família E laços De amizade Em volta De fotos E filmes Sonhos E cruzamentos À pressa É conversa Mais que o que encontro Com toques frios Em mãos Amigas Abraços Para mais chegados Muito menos Corre dias Convive os fantasias Otópicos Nestes dias Dão lugar Afilias Memórias Quase esquecidas De pedidas Subtidas Distantes Em tantas formas Amizades São garantidas Até ao dia Em que acordas E notas Que já não voltas A dar voltas E voltas Com aqueles Por que agora Trazem Suas tudo Cotas É que a vida Muda O tempo Foge Nós e não Recebes Vos pós Da escola Têm todos Filhos E mulheres O rosto Pesa O espelho Não mostra Diferença Por ter Mais marcas Do tempo Que passa E não queres Ver Que mantém Distância Aperta Cada sentimento Como se o amanhã Com o seu quadro Em tons de cinzentos E nesta pintura Que o passado Distancia Dizes Um professor Ateus Mesmo Sem uma Despedida Porque às vezes Não tens tempo Para dizer adeus E até amanhã Não chega Porque não existe Amanhã Porque sabes disso Ou porque não Até já Ou até sempre Por mais que a tempo Passe Por mais que a vida Muito Muito Carimato Recurda É uma virtude Por mais que esteja distante Pensamento Aperto E em cada palavra Deixo um aplicado Discreto Se estás longe Da tua Gana Se estás De cá Na luta Se não te encontro Por cima Não espero Como de ti Se estás no céu Porque espera Por mais que o tempo Passe Por mais que a vida Muito Muito Carimato Recurda É uma virtude Por mais que esteja distante Pensamento Aperto E em cada palavra Deixo um aplicado Discreto Se estás longe Da tua Gana O teu cara Espero Se está de cá No lugar O teu cara Espero Se não vivo Percebo Mas espero Por ti Estás no céu Porque espera Tu aí Por mim Aboeco Que ouço Quem recorda Vivo Mas vivo Triste Enganado Se entende Canta O mundo Nós Existe Bicho Estudo E nada Lembras Estudo E nada Não Vives Nada Porque o Tudo Mais cedo Ou mais tarde Acaba Enquanto o tempo Passa Não passam Rostos Amigos Ou De inimigos Panto a pica Estes dias Cumpridos Solidão Tomou-se um quadro Permanente Patela E a tristeza E a tristeza Se não é Nada É porque Veio Com Ela Distancia Na ideia Feita Queda Que me faz Ver Que a rua Não muda Só mutam Rostos Que faz Me ver Agora Ficas Ou Sais No Hap É que Ainda Dei Se possível Acho Que Fica Fifty Fifty Ampar Temos disponível Soluções Não válidas A cana Ou cama Vou ativinha Mal por mal Merda Por merda E não chega Para mim E assim No fim de contas Fico na mesma Ideias Pouco Prontas Contas Como muito Pouco Para dar Certeza De vez É meu espírito Aceitamente Sobrecarregado Enflaste Uma memória Fotográfica Apagada Chamada De correr Da vida Evolução No clima Supervivência Adaptada Realidade Sinto Aqui Na mudada De um dia Para o outro Eu não estou Pronto Para esquecer Cada voz Com rison Que encontro Um sonho Enquanto Conto Verdadeira Aberto Sincero Sempre Palavos Que cheguem Para te dizer Tudo o que é Explica a nota Costa Broda Em homenagem Singela Amiga Gente Nós que fazem Fizeram parte dela Ai que ela está A minha lado Está a minha Não A cena toda Da música É isso É o tempo Passar E tipo Tudo o que a gente Está à tua volta Que é a gente Que te interessa Que já Deste mitos Bom Já não vai Passar aqui Eu não vou Voltar A estar Com risco Na escola Nós que esteja Distante Pensa Novo em perto E cada palavra Deixou Ficar tudo discreto Se estás longe De tu Se estás De tu De tu Se estás De tu Se estás Longe De tu Se estás De tu Por mais Que o tempo Faça Mas que eu Vida Mundo Por muito Que me Mato Recordar É uma Virtude Por mais Que esteja Distante Pensa Novo em perto E cada Palavra Deixou Obrigado Discreto Se estás Longe De tu Se estás Se estás De tu De tu Se estás De tu Novo em perto Por mais Que o tempo Faça Por mais Que a vida Mão Por muito Que é De tu Vai Amor E tudo Por mais Que esteja Distante Pensa Novo em perto E em cada Palavra Deixou Obrigado Discreto Se estás Longe De tu Se estás De tu De tu Estás De tu Se não Te Encontro Percebo Mas De tu Estás No céu De tu Espera Põe Em mute Boy Desliga Não tens Tempo A fantasia Imaginação É grande Mas real São mesmo A vida Ironia Venda Comprei Salto Discurso Par Transparência Baixo Preço De um Governo A longo Prazo Silêncio Ainda Mais Baixo Não Digo O que É Que Diga Vivo Como Afinto Liberdade Traz Magia Escrita Pela Própria Vida Suada Na Paca Para pagar Em Portugal A vida São Dos dias Um É de Eleições Onde é Governo Pó Profissional Cozado De colhões Euros Ações Não São Trocas São Unhões Interesses Facos Contra Satisfação Das Populações Não Existe Fome E Miséria Não Revolta Na Veia Somos Altamente Representados Na Assembleia Já Não Há Barracas Nos Gote O céu Aberto E Temos Paca Para pagar As Chudos Acampados Em São Pento Não Há Descontentamento Nem Há Mão Está Geral Existem Mais Professores Que Bocas Em Portugal Não Há Falta De Paca Nós Vivemos De Pão E Fado Não Andamos A pé Temos A Frota De Estado Não Ministérios Portos Nem Dinheiro Sujo Ativo Não Existem Falhas No Sistema Educativo Não Mamamos E Calamos Gostamos Da Vida Não Vivemos Passe Numa Segueira Coletiva Se Entalado Pelo Estado És O Verdadeiro Duga Fúdido E Malvago És O Verdadeiro Duga Sente Estudos Pude Sinto E Uma Vida Dá Para Ferir És O Verdadeiro Duga Aquilo Que Cali Consente Enganado Pelo Governo És O Verdadeiro Duga Pisar Quando Se É Pequeno És O Verdadeiro Duga Quando A Carteira Engorda Deixa De Ser Verdadeiro Nota Verdadeiro Duga Nunca Sai De Ser Pator Não Existe Deficiência Em Hospitais De Tuga Doença Ou Negligência Só Se Morre Porque Se Fuma Não Existe Arrogância Na Função Pública O Atendimento É Igual Para Todos A Atitude É Única Não Existe Exploração Há Alvarás Na Porta Por isso Ucranianas São Fodidas Para PJ Não Existe Falta Fiscalização Não Obra Por Cadáveres São Estatística Que Não Importa Bom Já Não Há Racismo Não Há Branco Nem Preto Nem Existe Máfia Nos Supós Centros De Emprego Vivemos Em Sossego Polícia Eficiente E o crime Não É reflexo Da Pobreza Permanente Patria Desenvolvida Temos A Barriga Cheia Não Andamos A Toque Toda União Europeia Não Existe Analfabetos Mídia Sensacionalista E o Governo Não É Uma Potência Terrorista Não Existem Partidos Ou Classes Favorecidas Fogas Ou Fisca Pagas Por Favores E Mentiras Nem Existem Meios De Contornar A Justiça E Não Há Assédio No Trabalho De Patrões Já Não Tem Picha Há Rendimento Mínimo Garantido Para Todos Mães Solteiras São Donas De Grandes Abonos Não Existem Astas De Casas Tiradas Por Banco Não Existem Crimes Grandes De Se Entalado Pelo Estado És O Verdadeiro Tuga Fude De Mal Pago És O Verdadeiro Tuga Sente Estudos Putes Sintes Uma Vida Andá Para A Frida É O Verdadeiro Tuga Aquilo Que Cali Consente Enganado Pelo Governo É O Verdadeiro Tuga Pisa Como Se É Pequeno É O Verdadeiro Tuga Quando A Carteira Engorda Deixa De Ser Verdadeiro E Visita 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 Visita